Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa, ao seu programa das tardes de domingo. Hoje, após o Míria Sem Máscara no VV, eu vou conversar com o artista plástico, Raul Portugal Filho. O Raul tem uma técnica incrível, ele vai inclusive nos trazer alguns dos seus trabalhos para mostrar para vocês. Ele que já conquistou prêmios internacionais com a sua técnica. E depois eu converso mais um pouquinho, porque o desenho, na verdade ele utiliza o desenho como expressão de arte, não é o único talento do Raul, não. Ele tem uma outra paixão que é a música. E ele vem acompanhado de outros dois músicos, Vigando Diner e Rafael de Sordes, também para apresentar o trabalho deles aqui no nosso programa. Mas antes vocês vão conversar e vocês podem participar do nosso programa, que o nosso programa é ao vivo, nosso telefone fica sempre à sua disposição. Então vocês vão conversar com o José Munir Nácea e hoje com o convidado, o general reformado do Exército Brasileiro, Raimundo Negrão Torres, no Mídia Sem Máscara, na TV. Muito bem, boa tarde a todos. Eu, como vocês sabem, eu sou economista do programa, mas hoje, na ausência do Olavo de Carvalho, estou aqui o substituindo. E tenho um grande prazer de apresentar a vocês o general Raimundo Negrão Torres, uma das pessoas mais interessantes, sob o ponto de vista da nossa perspectiva de provocações aqui no Paraná. O general Raimundo Negrão Torres é paraense de Belém, mas já está radicado em Curitiba desde 87. E ele, aí em Curitiba, tem uma intensíssima vida cultural. Ele é membro do Centro de Letras do Paraná, ele é membro da Academia Paranaense de Letras, na cadeira número 10, e ele é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. O general Raimundo Negrão Torres escreveu 10 livros, quase todos eles com um foco semi-autobiográfico. O general, pelo fato de ter estado nas Forças Armadas durante toda a sua vida, foi acumulando uma enorme quantidade de importantes conclusões sobre a vida política brasileira do mundo contemporâneo, agora, recente. E o último livro que o general escreveu está aqui comigo, chama-se Anos de Chumbo. É um livro em que ele faz uma série de considerações extraordinárias sobre os anos que procederam à Revolução de 64, que é um dos nossos temas principais hoje aqui no nosso programa Mídia Sem Máscara. Então, eu queria, em primeiro lugar, dar aqui as boas-vindas a ele. E começar dizendo uma coisa muito importante para o general, que é o seguinte. General, a impressão que se tem, quando se estuda um pouco de história do Paraná, é que o Paraná acabou ficando aí, mais ou menos, na metade do caminho, de uma série de perturbações, conturbações, movimentos políticos extraordinários. Poucos paranaenses se dão conta disso. Quando você vai, por exemplo, para o norte do Paraná, pouquíssimas pessoas têm a menor ideia do que seja, por exemplo, a Revolução Federalista, o Cerco da Lapa. E eu queria muito que o general começasse a conversar conosco hoje, dando uma ideia da dimensão histórica do Paraná no contexto da política brasileira. General. Eu fico muito honrado com o convite que me fez o professor Olavo de Carvalho para estar aqui, nesse programa, que eu considero da máxima importância, porque ele se dispõe a fazer uma das coisas mais sérias no Brasil, que é arrancar a máscara da nossa mídia. Realmente, o professor tem razão. Poucas pessoas se dão conta da importância do Paraná nas crises brasileiras. Isso vem de longe. Hoje, quando o Império se via na ameaça de ver os farroupilhas do Rio Grande do Sul se aliarem aos liberais de São Paulo e Minas, foi com a cunha paranaense do Barão de Antonina que ele conseguiu evitar essa junção. Se a República de Piratini, a República Juliana, o Paraná e o Império ficaria seriamente ameaçado. E, com isso, o Paraná, inclusive, ganhou a promessa da sua emancipação política, porque até aquela época era uma mera comarca de São Paulo. Isso já... Depois da Revolução Federalista, foi aqui no Paraná que o Floriano conseguiu plantar uma barreira que lhe deu tempo para que ele pudesse evitar que a República corresse risco. Em 30, é uma coisa também que poucos paranenses conhecem, a Revolução de 30 não foi feita pelo Exército. Poucos elementos do Exército apoiaram o Getúlio em 30. A Revolução de 30 foi feita pelos tenentes, foi feita pelas milícias gaúchas, pelos políticos do Rio Grande do Sul, pelos políticos nordestinos e muito pouca tropa do Exército. Mas, aqui no Paraná, a ação do então major Plínio Torinho, que ele conseguiu levantar o Exército aqui no Paraná. De tal sorte, se não fosse isso, o Getúlio não tinha passado de Porto nenhum. E os paranenses depois, como retribuição, tiveram que aguentar 13 anos o Manuel Ribas. E, em 61, na legalidade, por exemplo, a importância do Paraná foi muito grande. Aqui se evitou que os que estavam a favor da posse do Jango, inclusive com o apoio do comandante do Exército lá, aqui eles tiveram um grande auxílio, porque o Paraná se posicionou a favor da legalidade. E há um episódio que aparece nas memórias do presidente Geisel, quando ele conta que se mostrou irritado com a inação do general Cordeiro de Faria, porque ele dizia que temos que mandar para de paraquedista, ele conhecia aqui o ambiente, para tomar conta do aeroporto do Afonso Pena, e de posse daquela cabeça de ponte aérea, nós mandaríamos a força, os batalhões de infantaria, e isso ia dar uma confusão dos diabos na tal guerra da legalidade, que no fim acabaria com a solução de meia sola do parlamentarismo, mas enfim. E depois em 64, 64 também, a ponta, a adesão daqui do Paraná, o Ney Braga e o general Dario Coelho, é que deram a retaguarda para o general Cruel, que estava meio indeciso lá em São Paulo, para evitar o que poderia vir do Rio Grande, o Rio Grande é sempre uma dúvida. Então, o Paraná tem sido sempre uma espécie de fiel da balança nas crises nacionais. E às vezes isso não é reconhecido, ou pelos historiadores ou pelos políticos. Então, vamos falando do seu livro, do livro que o senhor editou no ano passado, que é o Fascínio dos Anos de Chumbo, o golpe de 64, 40 anos depois. General, qual a sua intenção a escrever esse livro? Bom, acontece o seguinte, houve o movimento de 64, foi um movimento em que a sociedade bradou e moveu o exército legalista, porque o exército, em princípio, é legalista. a dar um basta, aliás, a expressão é até a de editoriais e jornais da época, um basta naquela anarquia e naquela possibilidade bastante palpável de que nós viessemos a ter aqui um golpe que implantaria um regime bolchevista no Brasil. Bom, depois, a partir de setenta, houve a luta armada, aqueles que se opuseram ao golpe dos militares resolveram derrubar o governo pelas armas. Foram derrotados, em setenta e cinco, isso estava praticamente resolvido, com a derrota lá da guerrilha do Araguaia, em Xambioá. Em setenta e nove, eu amnistia. Bom, e a partir daí, há uma verdadeira avalanche de depoimentos, principalmente do pessoal de esquerda, contando a história desses acontecimentos pela ótica deles. Eu peguei um livro desse sujeito que é secretário dos direitos humanos do atual governo, Nilmário Miranda, ele publicou um livro, As Custas do Dinheiro dos Trabalhadores. Na relação de livros da referência bibliográfica, eu contei mais de cento e vinte livros escritos por comunistas ou gente de esquerda. Então, a esquerda, a partir de setenta e nove, com as franquias da anistia, com a abertura do gás, eles começaram a escrever adoidadamente, tentando explicar as suas derrotas, que vem desde trinta e cinco. E aí surgiu, é que surgiu uma falácia, uma imensa empulhação, que, aliás, o professor Olavo de Carvalho, num artigo que ele escreveu no Globo, em noventa e nove, ele já mostra isso, que, que há, ao contrário do que é usual, a história, a história de sessenta e quatro, e dos anos, do que eles chamam, os anos de chumbo, passou a ser escrita pelos derrotados. E, um silêncio, um silêncio assim, impressionante, até cúmplice, da parte dos vencedores. E aí, aí é uma explicação, porque, na nossa ética militar, nós acreditávamos na anistia. Essa que é a verdade, nós achávamos que a anistia era para valer, como outras, também foram para valer, e não foi. E, a partir daí, então, houve essa verdadeira avalanche de mentiras, de infâmias, né? A partir, desde os motivos para a deposição do, do Jango, teria sido obra do Pentágono, né? Coisa de, idiotice desses já eles, né? E essa história é contada de maneira, a mais falseada, a mais desavergonhada, né? Então, eu que já havia escrito um livro anterior, Os Anos de Chumbo, é, aliás, é, nos porões da ditadura, até eu escrevi, já me esqueci, nos porões da ditadura, eu resolvi refundir, refundir o que eu tinha escrito e atualizar, que vão surgindo coisas novas, nesse, nesse livro, que é uma resposta. E os três últimos capítulos, por exemplo, nos três últimos capítulos, eu abordo, uma das maiores, mistificações, uma das maiores falsificações que apareceu nos últimos tempos, que são os livros, com que o senhor Hélio Gaspar, vem, ganha muito dinheiro. Certo. Agora, ele não é o principal culpado, e isso eu mostro no meu livro. A verdade é que, o coronel Golbery, o próprio general Geisel, e o, um salafrário, que não é por aí, Heitor Aquino, eles entregaram o material, que não era deles, era do Estado, porque ali há documentos do Estado, para o Hélio Gaspar, que levou 18 anos, procurando aquilo, e publicou, os livros, e, nesses livros, ele, ele, faz, comete as maiores falsificações, as maiores deturpações, e, e é mais um, é mais um, um capítulo, daquilo que um, um ex-guerrilheiro, Alfredo Cirqui, escreveu um livro muito interessante, Os Carbonários, inclusive, numa ocasião, atraiu a atenção da, da Rede Globo, e logo depois foi publicado, foi base para uma, uma série, Os Anos Rebeldes, que eu assisti, e se eles, eles podiam, né, vale a pena ver de novo, eles vão trazer de novo, que aí vai se ver, que em nenhum, em nenhum momento, da, da, daqueles vários capítulos, é pronunciada a palavra, comunismo, comunismo ou comunista, e o Alfredo Cirqui, ele, o livro Os Carbonários, é um livro interessante, mostra a experiência dele, ele participou do sequestro, de dois embaixadores, o alemão e o, e o suíço, né, e ele, na, na edição que eu tenho do livro, ele fez uma autocrítica muito interessante, em que ele se surpreende, não entendo, o, o fascínio, que os anos de chumbo exercem sobre a mídia, mas é que isso, dá dinheiro, dá ibope, e atualmente, está dando indenizações, às custas do trabalhador brasileiro, que vive morrendo de fome, vive morrendo nas filas, nas filas do INPS. Pois é, e hoje, outras obras são lançadas também, exaltando os terroristas, como se fossem heróis, que lutavam pela liberdade, como o recente Operação Araguaia, além da produção cinematográfica brasileira, né, que está quase totalmente voltada para esse tema. Como o senhor vê esse tipo de movimentação, que apresenta um caráter nitidamente de doutrinação ideológica, e deformação dos fatos históricos? Bom, aí, a minha explicação, primeiro é, é para ganhar dinheiro, né, e ganhar ibope, os maiores apoiadores dessa coisa hoje, são os filhos do homem que, cujo império se fez a sombra da ditadura, que é o senhor Roberto Marinho, né, e, então, é para ganhar dinheiro, mas há, há também, aí, uma, uma parte que, eu diria que é, é, é subliminar, a esquerda brasileira, os comunistas brasileiros, ainda não desistiram de fazer aqui o que eles chamam de revolução brasileira, que não será mais marxista, leninista, através da luta armada, como eles tentaram no passado, mas já há algum tempo, vem se caracterizando, fora uma orientação gramsista, baseado nas teorias de Antônio Grams, preso pelo Mussolini, ficou anos na, na prisão, escrevendo os famosos casos do cárcere, em que ele, em vez desse enfrentamento, ele preconiza a guerra de movimento, o envolvimento, então, a sociedade vai ser dominada, através, né, da deturpação, da destruição dos seus valores, é, está lá no lugar, é, modificar o sexo comum, então, todas essas coisas concorrem para isso, então, a Olga é uma heroína, né, a guerrilha do Araguaia é, 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 deturpada, completamente deturpada, né, é, são os patifes que foram apreender guerrilha lá, aliás, não eram, estou sendo injusto com os rapazes, eram os pobres coitados, iludidos por os velhos safados do PC do B, que foram apreender guerrilha, e mal, lá na China, entraram para cá e se meteram no mato lá, numa aventura amalucada, e depois, no fim, foram deixados, ali, entregues à sorte deles, né, então, agora, essas, essas coisas todas mantêm também, em movimento, uma outra grande roda, uma grande, uma outra grande engrenagem, que é a desmoralização, e a criação de, de perplexidade subjetiva, dos militares brasileiros, que desde 35, 35, em 64, em 70, é, a grande barreira, para impedir que o Brasil fosse comunizado, foram as Forças Armadas, então, nesse envolvimento, gramsista, nada melhor do que, neutralizá-la, criar dúvidas subjetivas, nos seus quadros, nos seus oficiais, né, essa, essa, falácia, legalidade, democracia, etc., e, e com isso, quando chegar o momento do, do grande golpe, né, do golpe final, previsto pelo Gramsci, aí, então, elas estarão neutralizadas. Pois é, mas como é que o senhor vê as consequências que podem ocorrer disso, com relação à formação dos jovens que não viveram, né, não viveram naquele período, eles não sabem o que aconteceu realmente, né, não? É, o, esse, esse trabalho todo, ele vem acompanhado, já há muito tempo, de um, de um revisionismo histórico, que é perverso, porque perverte a mente dos alunos das escolas, e é extremamente mentiroso e deprimente, porque tenta enxovarar exatamente os valores da nacionalidade, aqueles homens que, que no passado tiveram um papel saliente, né, então, a, por exemplo, quem pega um livro como o do Seu José, do, do, que é Avenato, o procídio americano, não é possível, é incrível que, aquela falsificação, é, grosseira, burra, tenha, tenha, tido mais de, de 18, 19 edições, e é uma falsificação, tremenda, é, 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 um cinismo histórico impressionante, felizmente, agora há pouco, um historiador sério, Francisco Doratiotto, escreveu um livro muito importante sobre a guerra do Paraguai, Maldita Guerra, é um livro que vale a pena, As pessoas que quiserem conhecer a história da Guerra do Paraguai, documentada, feita por gente séria, comprem esse livro, A Maldita Guerra, de Francisco Doratiou. O título do livro decorre da expressão usada no Senado do Império pelo barão de Cotejipe, que vendo o que estava sendo para o Brasil a Guerra do Paraguai, deu esse grito. Maldita Guerra. Vai nos atrasar 50 anos. Isso foi o que aconteceu. E essa outra maldita guerra que se trava ainda hoje dentro das nossas escolas, porque a esquerda, ela tomou conta da cátedra e hoje é ela que tenta dizer, influenciar o que se ensina nas escolas. Então, essa outra maldita guerra vai resultar nisso. Que os jovens brasileiros vão acabar acreditando nisso, de tanta repetição, é coisa do tempo do Goebbels, uma mentira repetida mil vezes se torna uma verdade. E vão acabar tendo o seu amor pela sua pátria, seu sentimento de brasileiro, jogado no lixo, jogado na lama, né? Por essa gente cujos fins nós todos sabemos, apesar desse engordo que às vezes aparece nessa mídia mascarada. É o que eu poderia, assim, para não me alongar muito, é para dar oportunidade às perguntas. Você quer comentar alguma coisa? Eu queria muito que o nosso telespectador percebesse no que o general Ligrão está nos dizendo, que o primeiro problema fundamental da educação no Brasil é a falta de referência boa. Quer dizer, as pessoas passam a vida inteira lendo livros oportunistas, sensacionalistas, livros de clichês. É preciso que, antes de mais nada, as pessoas construam uma espécie de projeto de leitura com profundidade. Porque parece estranho um economista aqui dizer a vocês isso, mas o que resolve a economia de um país, o que faz o país melhorar, nunca está na economia desse país. O que faz um país melhorar é a qualidade da elite que está acima da economia. A economia é uma coisa muito rasteira, muito pedestre, muito... Eu sempre digo que é uma coisa... A economia é uma atividade achinelada, atamancada. Ele é uma atividade do chão, assim mesmo, da reza do chão. E o que faz o país funcionar não é a qualidade dessa economia. É o que as pessoas que estão acima da economia são capazes de fazer por essa economia. É o tipo de ambiente intelectual, um ambiente de visão de mundo que os melhores indivíduos da elite são capazes de criar. No entanto, quando a gente vê a elite brasileira, quando eu digo elite, eu quero dizer, os professores, elite intelectual, professores universitários, jornalistas, comprando as ideias com uma simploriedade tão extraordinária, por exemplo, agora, com o advento do novo Papa, a ideia que a mídia está tentando construir em torno da imagem do Papa é que ele é um super-reacionário de direita. E quando a mídia começa a chamar o Bento XVI de reacionário de direita, ela está demonstrando que ela não tem a menor ideia de quem é, por exemplo, o cardeal Lefebvre. O cardeal Lefebvre era de direita. O cardeal Lefebvre achava que esse atual Papa, o Papa que morreu, o João Paulo II, era um Papa antroposófico. Isso, não sei se vocês sabem o que é, mas é um pouco de xingamento em linguagem eclesiástica. O sujeito que era de direita mesmo, que era conservador ao extremo, que era contra o Conselho Vaticano II inteiro, esse sim poderia ser taxado em direita. O cardeal Ratzinger é um cardeal, de certo modo, obviamente que ele não é um esquerdista, ele não gosta da trilogia da libertação, ainda bem. Ele é um sujeito que tem uma noção de moral muito boa, ele é contra o relativismo na igreja, no que faz muito bem, mas ele está longe, longe de ser um sujeito de direita. No entanto, começa já uma com o clichê de que o Ratzinger é de direita, e na medida em que esse clichê não é debatido por quem tem o dever de fazê-lo, que são os intelectuais em geral, os jornalistas, os professores, os escritores, enfim, os comentaristas. Então, cria-se mais uma mistificação, mais uma mentira que vira verdade. Então, o que eu acho que o que o general está nos dizendo aqui é que em torno dos acontecimentos de 64, há um conjunto enorme de inverdades que se tornaram corriqueiras e tidas como sacros santas, e isso tudo veio pela voz, pela iniciativa de indivíduos da intelectualidade lato senso, ou seja, dos jornalistas, dos professores universitários, e essas mentiras todas aí são as primeiras coisas de quem o nosso telespectador deve desconfiar. Quer dizer, quando o general diz assim, favoreiam o livro tal, façam isso mesmo, ou pelo menos criem uma espécie de dúvida permanente, estado, coloquem-se no estado de dúvida permanente, duvidar das coisas que dizem para vocês. Na verdade, ninguém deveria ou acreditar automaticamente e tampouco desacreditar automaticamente em qualquer coisa que eles dizem. Isso vale também para o que nós dizemos aqui nesse programa. Então, a maneira como uma pessoa inteligente lida com ideias e com afirmativas alheias e com as suas próprias, de certo modo, é imaginar o mundo mais ou menos como se fosse uma estrutura de quatro, uma cômoda com quatro gavetas. E essas quatro gavetas têm, às quatro, um grau crescente de certeza. Então, você tem uma gaveta bem baixa, onde estão as coisas possíveis. Tem uma gaveta um pouco acima, onde estão as coisas que são verossímeis. Uma gaveta um pouco mais alta, onde você põe as coisas que são prováveis. E uma gaveta bem alta, onde você põe aquilo que é certo. E não adianta você duvidar que existam coisas que são certas, porque existem sim. O fato de que você está agora, nesse momento, ou me ouvindo aqui na televisão, é tão absolutamente certo quanto o fato de que hoje de manhã nasceu o sol. Portanto, esse é um conhecimento que você põe na gaveta do certo. Ou seja, a primeira regra para alguém construir uma existência intelectual digna do nome, é você ser capaz de lidar de maneira relativa com as coisas que você ouve. Então, toda vez que a imprensa te conta alguma coisa, toda vez que você ouve um clichê, sobretudo se você não vivenciou os acontecimentos da Revolução de 64, você tem 20 anos. Estão dizendo para você que o que havia lá era uma ditadura feroz de uns gorilas, cujo único objetivo era torturar as pessoas por puro sadismo. e que os heróis, então, que impediram que isso acontecesse, que são essas pessoas que estão no governo hoje, merecem toda a consideração. Por favor, tire esta ideia da gaveta do certo e coloque numa gaveta mais baixa. Jogue lá para baixo do possível e duvide disso, apenas como hipótese intelectual. Diga assim, será que é isso mesmo? E vê como o tempo vai te ajudar a compreender um pouco melhor o que está acontecendo. Essa, me parece, a principal missão do general Negrão hoje aqui à tarde, nos ajudar a desmistificar, a desemburrecer um pouco algum com a cabeça dos brasileiros com relação a esses assuntos ligados à Revolução. E olha, já que você comentou do Papa Bento XVI, o Ronaldo do Tatuapé de São Paulo, ele pede para comentar sobre os aldórios da revista Verde. O Papa Bento XVI fala 16 idiomas. Será que ele também sabe dialogar? O que você acha? Sabe dialogar? Olha, eu não sou especialista em assuntos eclisáticos. É que hoje o Olavo não está aqui para falar. É verdade, o Olavo vai ficar devendo isso para você. Mas o que parece que a imprensa está fazendo é um esforço de demonização antecipada do homem. Quer dizer, você ouve os nossos bispinhos aqui, desculpe a expressão, os nossos cardeais aqui, quase todos, nem todos, né? Quer dizer, os cardeais aqui têm assim um olhar para isso, como se houvesse, tivesse havido na igreja um grande desastre. Se você pegar a Folha de São Paulo de hoje, existe uma entrevista com o padre Leonardo Boff, que foi aluno do cardeal Ratzinger, e depois, além de ser aluno do cardeal Ratzinger, ele foi julgado, porque o cardeal Ratzinger, no prelado do Papa João Paulo II, ele foi responsável pela versão moderna da Inquisição, que não se chama mais assim, e o padre Boff, como outras centenas de pessoas, foram inquiridas pelo Vaticano, porque professavam ideias que eram discordantes da doutrina da fé católica. Você me dirá assim, isso é injusto? Não, isso é doutrina católica. Quer dizer, se a igreja tem que ter alguma coisa, é a sua própria doutrina. Ela tem o pleno direito de pensar como quiser. E se alguém não está feliz com isso, ele não pode continuar dividendo disso, ou debatendo isso, em nome da própria igreja católica. Quer dizer, a igreja católica tem todo o direito de dirigir-se ao senhor Leonardo Boff, e assim, olha, por favor, você quando for declarar as coisas que você declara, você não pode mais fazer o nome da igreja. Se você quer continuar na igreja, então você está obrigado a um silêncio obsequioso de um ano, e que você não poderá dar declarações. Isso foi a enorme, incrível, horrorosa punição que sofreu o padre Leonardo Boff. Que freio, né? Perdão. Imagine se isso é punição que se apresente. Quer dizer, é uma punição absolutamente delicada, diplomática, de gente que queria realmente preservá-lo de toda maneira, mas também que não acha bom que um determinado frade saia por aí, dizendo as maiores barbaridades, fazendo as declarações mais absurdas. A igreja católica demorou dois mil anos para compreender mais ou menos o que é que deveria ter como centro doutrinário, e agora vem um padre analfabeto fazer uma porção de comentários no nome da igreja, e com isso vai produzir aí essas revoluções aí, esses distúrbios aí, vai colocar as pessoas em pé de guerra umas com as outras. Isso lá é missão para algum ser cristão, em última análise. Então, o que acontece? Como o processo todo é dominado por um pensamento esquerdista, o que fará a imprensa e tem feito é ficar com essa conversa de que o padre, o atual papa não tem diálogo, que ele é um sujeito duro, que ele é um sujeito inflexível. Pois eu acho que em algum momento da vida mesmo, você tem que ser inflexível mesmo. Porque você vai negociar tudo na sua vida? Os seus princípios também? Ora, que raio de ser humano é você? Eu tenho um dado momento que tem que ser inflexível, dizer assim, olha, realmente a igreja católica não admite o aborto. Pronto. Não interessa, não vai gelar com coisa nenhuma. A mesma coisa que não parece uma coisa boa para a mentalidade católica é o casamento homossexual. Isso não tem o que discutir. A igreja católica acha que não deve ser assim. Se você não é feliz com essa restrição, você pode escolher qualquer outra religião contanto. Escolha qualquer uma que ature a sua ideia, que ache que essa é uma ideia muito boa. Agora, a igreja católica tem que entregar no altar do dialoguismo moderno os seus princípios, aí já é pedido demais. É dizer, o homem que está lá agora, o Josef Ratzinger, ele é um homem que pelo menos tem a ideia de que os princípios da igreja católica são inegociáveis. Isso é uma coisa extraordinária. E você me dirá assim, não, mas isso vai fazer a expulsão dos fiéis da igreja. Os fiéis não saem por causa disso. Os fiéis saíram da igreja há muito tempo. A nossa vida contemporânea é uma vida profundamente antirreligiosa. Reparem, por que as religiões perdem adeptos? As religiões perdem adeptos porque antigamente as pessoas rezavam para Deus para lhes tirar a dor de cabeça. E hoje, como existe a aspirina, as pessoas não acham que tenham mais que rezar a Deus. Porque na prática, na verdade, o que acontece é que sempre se pediu muito pouco para Deus. Quer dizer, os seres humanos sempre pediram muito pouco para Deus. Sempre pediram que Deus lhes acudisse para resolver os problemas da sua existência material concreta, aqui básica. E as pessoas estão desespiritualizadas há muito tempo. Não será porque o Papa é contra o casamento homossexual que as pessoas vão deixar a igreja. Só que quem for muito tonto faz isso. Mas se você era tonto a esse ponto, não precisava nem entrar na igreja. Quer dizer, por exemplo, para você, é uma coisa tão horrível assim, o Papa ser contra o aborto, a igreja ser contra o aborto, é porque você não entendeu nada do que está falando na igreja. Você nunca entrou, na verdade. Não é que você esteja saindo. Você nunca entrou. As religiões que estão dando certo hoje, que são essas seitas protestantes, dão certo porque são justamente as seitas que ficam aí prometendo para as pessoas coisas que as pessoas valorizam antes de mais nada. O sujeito vai para a igreja porque lá o pastor falou que você fica rico se você for para a igreja. Ora, quer dizer, o catolicismo ser contra isso, o catolicismo não professar essa mesma verdade, é uma coisa notável, maravilhosa, magnífica. Então, se você, se alguém é de verdade católico, no sentido de ter compreendido a essência do cristianismo, não será porque o Papa está mantendo os conceitos, os fundamentos religiosos intactos, que ele sairá. Então, é preciso que você preste atenção que começou o processo de demonização do Papa e ele irá continuar. Porque os nossos cardeais que estiveram lá, com exceção do cardeal do Rio de Janeiro, são todos cardeais absolutamente esquerdistas. E eles irão aqui para o Brasil e farão, obviamente, continuarão fazendo as suas políticas independentemente daquelas de Roma. Então, vai continuar essa espécie de tensão dissidente entre a igreja católica brasileira, estabelecida no Brasil, e a igreja católica internacional, digamos, da sua matriz. Então, essa nossa igreja que é semicismática, continuará sendo semicismática. Agora, achar que o Hatzinger é um sujeito de direita, não entender o que é, de fato, o grupo da igreja, que foi liderado, porque já faleceu, pelo Cadel Lefebvre, que achava que tinha que voltar para a missa em latim. Quer dizer, o Hatzinger certamente não se oporá a essa missa meio circense que tem hoje, então vai continuar topando isso, mas não é de modo nenhum representante da direita. Mas, como há um processo de demonização de tudo aquilo que parece ser conservador, então, preparem-se, porque este Papa será muito atacado pela imprensa em geral. E a Solange Braga, do Bigo Hillis, que o programa está ótimo. Obrigada, Solange. Gostaria de saber qual o nome completo do general e quem é o autor do livro Guerra Maldita. Maldita Guerra. Maldita Guerra. Professor Francisco Doratiotto. Esse livro ele encontrará na livraria do Chaim. Sim, com certeza. Tá. Francisco Doratiotto. Doratiotto. E o nome está aí, o nome do general Raimundo Negão Torres. E o Oscar, do Portão, ele pede para que o general comente por que as Forças Armadas não divulgam os nomes dos guerrilheiros do Araguaia, assim como os crimes por eles cometidos. Quais desses guerrilheiros estão hoje no poder? Bom, o exército, que é quem lutou mais com a coisa, não divulga o nome dos guerrilheiros, talvez porque a ação deles esteja coberta pela lei da amnistia. Mas os nomes deles já constam a exaustão em outras listas. Naquela lista em que o Zé Grégory fez a primeira vez, logo que o senhor Fernando Henrique começou aquela história dos desaparecidos, a lista dos desaparecidos, eles aparecem lá. E agora, se sabe, hoje em dia se sabe, o nome de todos eles. E os últimos 50 e um que ficaram lá e que se recusaram à rendição e que tiveram que ser eliminados, os nomes todos são conhecidos. Agora, daquele pessoal de lá, o único que está lá foi o José Genuíno, que era o guerrilheiro Geraldo e que se entregou, ele hoje diz que foi torturado, mas hoje, mas há testemunho, os oficiais que estiveram lá e que hoje estão dando seus depoimentos e que a atitude dele foi a mais tranquila, a mais passiva. Os detalhes todos da prisão dele, do objeto que ele guardava na mochila. Para ele é vantagem hoje dizer que foi torturado e foi vítima, mas é o que eu... do pessoal que esteve lá. Há outras pessoas que escaparam, que saíram de lá voluntariamente, que atenderam à proposta de rendição, que estão, mas que eu saiba, no governo só... E o senhor acredita que com a ascensão ao poder de um governo eminentemente de esquerda, formado por pessoas que naquela época pertenciam aos quadros de agremiações terroristas e comunistas, o Brasil caminha mesmo para uma ditadura do tipo... ditadura cubana? Não. Não. Eu... Bom... As pessoas estão sendo levadas, às vezes, a achar que a tomada do governo pelas esquerdas tem começado com o Lula, não é verdade? Uhum. A eleição do... Aliás, com a derrubada do Collor, porque a derrubada do Collor é um dos episódios que, até hoje, não se explicou direito. Quando houve a eleição... Desculpe eu me estender um pouco mais, mas é para o telespectador compreender bem essa coisa que se passou no Brasil nos últimos anos. O foro de São Paulo, que foi estabelecido naquela época, em 1989, tinha determinado que o candidato das esquerdas latino-americanas no Brasil seria o senhor Luiz Lula da Silva. A alternativa que havia era que, em vez dele, ganhasse o Brizola, o que mais ou menos estava em casa, não é? Bom, e aparece o jovem Collor, como um furacão, empolgando, descalço, descamisado e tal. Ele recebe o apoio do chefão da Globo e, de repente, dá essa zebra na eleição. Então, a partir dali, o trabalho da esquerda foi tentar derrubar o Collor. E, devido a erros do Collor e a imprudência dele, eles acabaram conseguindo, com o apoio dos descontentes. Porque ninguém, o senhor Antônio Hermídio de Moraes, não poderia jamais ficar contente na hora que o presidente manda abrir a importação de cimento. E ele deixava de fazer aqui as suas trapaças. Quando o presidente disse que o carro nacional, em virtude da reserva de mercado, eram carroças. Então, e aí, várias coisas se aliaram para derrubar o jovem Collor, o caçador de Marajás e tal. E aí, ele ajudou em muitas coisas e derrubou o Chocolor. E aí, vem para o governo um vice-presidente, o senhor Itamar, que as pessoas talvez não se lembrem, mas o líder do Congresso era o senhor Roberto Freire, presidente do PCB. Presidente, não, secretário-geral, porque eles não têm presidente. Então, a esquerda, a partir daí, começou a trabalhar. Ou vem o Plano Real, o compromisso do Fernando Henrique com o Lula no foro de São Paulo é abandonado, ele assume o governo, mas com ele sobe a rampa do Planalto um aparatinique extraordinário, nem de leve contrabolançado pelo pessoal, que é dito de direita, do PFL, do Antônio Carlos Magalhães, do Sr. Maciel e outros. E esse pessoal, então, começou a trabalhar pela esquerdização. Essa lei dos desaparecidos e essas indenizações são coisa do governo do Sr. Fernando Henrique. É claro que agora o Lula, esse ministro da Justiça que ele tem, eles, vamos dizer, transformaram a coisa num verdadeiro festival, né? Mas então essa coisa vem do Fernando Henrique, agora com o PT, né? Se agravou, só que o PT é extremamente burro em relação ao PSDB. O PT, o PT não, o partido tem 11 tendências, né? Que não se entende, não pode governar o país. Agora, eu não acredito que, eu não acredito, talvez mais eu espere do que acreditar, que eles não consigam transformar. Porque o povo brasileiro já mostrou que não, ele, apesar das suas limitações, dos certos primarismos, ele é amante da liberdade, isso é verdade. Então, eu não acredito. E uma, tipo cubano, não sei. Agora, se eles conseguirem neutralizar, porque a última barreira serão as Forças Armadas, sem dúvida. Mas não acredito. Tenho esperança que não acontecerá. D. Moniz? Acho que você não deve esperar, de fato, a constituição aqui de uma sociedade socialista como a cubana, mesmo porque a cubana deve ser a última da sua espécie, né? A hora que o Fidel Castro morrer, o socialismo cubano não poderá continuar sendo do jeito que é hoje, ou seja, um socialismo baseado numa figura demagógica, carismática, num sujeito que tem um poder, assim, de catarse com as multidões. Então, o que deve acontecer com Cuba é que a Cuba vai ficar mais parecida com o Brasil do que o Brasil com Cuba. Em que sentido? Em sentido de que no Brasil já está funcionando a nova modalidade de socialismo, que é o sujeito neoliberal. Nós temos dito a vocês aqui, durante muitas oportunidades, que achar que neoliberalismo é igual a liberalismo, é a mesma coisa que achar que o porco espinho é uma espécie de porco. Quer dizer, neoliberalismo é a nova modalidade de socialismo, é aquela em que o poder político dá toda a liberdade relativamente possível para as empresas, as incentiva ao maior sucesso possível, daí haver até nisso um certo apoio à globalização, e as expropria violentamente pelo sistema tributário e com esse dinheiro, então, constrói-se um aparato de Estado de espionagem e de manipulação dos cidadãos. Esse é o socialismo novo, que sonou-se o único possível após o desfecho ruim da fórmula socializante da União Soviética. Ou seja, não é mais possível imaginar uma fórmula como a cubana. Ao contrário, os cubanos parecerão cada vez mais com o Brasil, uma vez que o Fidel Castro tenha morrido. Essa é, provavelmente, a situação que nós iremos ter. É socialismo igual, só que é muito, muito mais sofisticado e muito mais invisível, porque contará com o apoio total dos eleitores. Teria alguma coisa a ver com o que se passa na China atualmente? A China é uma fórmula ainda intermediária muito grande, porque a China é um país hoje dominado pelo exército chinês, e na China criou-se uma forma de capitalismo, em que o exército chinês é sócio, o exército, provavelmente dito, sócio dos capitalistas internacionais. Então, o que acontece? Como os capitalistas só pensam em dinheiro, fundamentalmente, eles não têm outro sentido na existência, e, na verdade, eles foram feitos para isso, vamos ser sinceros aqui, eles acabam tolerando e admitindo qualquer espécie de governo. Não sei se vocês lembram quando o Lula começou a aparecer que ia vencer a eleição, uma dúzia de capitalistas brasileiros muito vistosos, muito grandes, muito poderosos, saíram automaticamente dando vivas e achando isso muito bom, porque eles sabem que a submissão do capital ao Estado é uma coisa obrigatória, até por causa das naturezas diferentes dessas duas classes sociais, os capitalistas e os que detêm o poder político. Então, na China acontece assim, eles têm uma forma capitalista em que o estrangeiro vai lá e tem que dividir o lucro com o exército, e o exército chinês fica cada vez mais poderoso, e hoje é o único exército com o poder militar de, eventualmente, criar uma espécie de detente com os Estados Unidos. A União Soviética, de certo modo, desistiu desse tipo de ação militar, de militarização do país, e o exército chinês, com o dinheiro dos capitalistas, esses capitalistas vão nos vender a corda com a qual nós os enforcaremos. E é mais ou menos uma sábia expressão, porque é assim, quer dizer, os capitalistas dão todo o seu dinheiro para os chineses, os chineses pegam o resultado daquilo, vendem aqueles produtos no mundo inteiro e com o resultado daquele lucro, a China vai construindo, continua construindo um império, um império que é o exército chinês, que é o único exército no mundo hoje, com o poder de contraposição militar dos Estados Unidos. Sob o ponto de vista de equilíbrio de forças internacionais, não deixa ele ter algum valor, mas, por outro lado, trata-se de uma potência ideológica, ou seja, uma potência que quer transformar todo mundo em servo de um regime, de uma burocracia estatal. Então, no caso da China, há uma fórmula muito específica de capitalismo, de socialismo e de capitalismo acontecendo nesse momento. O normal é que a fórmula sociossocial-democrata europeia, que é essa que nós temos aqui, vá se tornar a fórmula dominante, ou seja, um Estado absolutamente espião, que mete o nariz nas contas das pessoas, sabe quanto você gasta no seu cartão de crédito, sabe onde é que você andou, que tipo de coisa você comprou, que lugares você frequentou. Um Estado que conhece tudo sobre a sua conta bancária, um Estado que regula o seu modo de pensar. Então, vocês imaginem que situação ridícula viveu o Brasil na semana passada. Alguém dos senhores já foi a um jogo de futebol? Será que vocês têm ideia do que um jogador fala para o outro durante o jogo inteirinho? Agora, por que o sujeito lá, o argentino, chamou o outro lado de qualquer coisa que tenha conhecido? Vocês acham que é a torcida de São Paulo? Chamando, falando para o juiz, gritando em uníssono, coisas muito desabonadoras sobre a mãe do juiz, não está cometendo um crime de perjúrio também? Quer dizer, por que esse delegado não prendeu todo o time, toda a torcida do São Paulo também? Quer dizer, chegamos ao cúmulo, se você tem alguma ideia do que se diz num jogo de futebol um para o outro, achar que é possível injuriar alguém num contexto de futebol, é uma coisa de um ridículo tão atroz, que só mesmo o Brasil é capaz de fazer uma coisa dessa. Quer dizer, todos são absolutamente culpados, portanto, são todos completamente inocentes. Então, vocês percebem, quer dizer, o que o Estado, o socialismo moderno, o socialismo moderno quer fazer, ele quer controlar as coisas que você pode e não pode dizer. E ele vai dar isso com o quê? Com um aparato de escuta e controle estatal sofisticadíssimo, que é financiado por quem? Por esses empresários gananciados que só pensam em ganhar dinheiro e achando que, então, terão o seu direito de ganhar dinheiro garantido, farão qualquer submissão ao poder dessa gente. Esse é o socialismo moderno. Portanto, o Fidel Castro é uma espécie de dinossauro. Ele é um sujeito cuja existência irá, o fim da sua existência coincidirá, fim do socialismo romântico tirânico que ele inaugurou, de certo modo, na América Latina. Então, não haverá ninguém mais significativo como Cuba. E Cuba será um socialismo padrão brasileiro, ou seja, social-democrata, que é um sistema anestesiado, hipnotizado, em que as pessoas não sabem que estão virando todas súditas do poder burocrático. Tenho duas aqui para você, sobre religião, tá? A Rosa de VV, do Munir, desaprova o senhor chamar todas as religiões evangélicas de seitas. Ela diz, sou da Igreja Batista e tenho uma religião sólida baseada na Bíblia. E o Marcelo Jardim das Américas, ele pergunta, Munir, onde está escrito que a Igreja tem o poder de divulgar a Palavra de Deus? Bom, então vamos lá. Então, eu sou só católico, tá? Eu não sou teólogo. Em primeiro lugar, chamar alguma coisa de seita não é falar mal dessa coisa. Ser uma seita não é nenhum defeito. Seita não é uma palavra que tem uma conotação negativa em si. O que é uma seita? É uma espécie de afluente de uma grande religião. Veja, antes de haver qualquer uma das seitas protestantes, que começaram lá pelo século XIV, XV, nos países germanizados, né? Os germânicos. Eu acho que se os padres tivessem dado para Lutero um bispado naquela época, não tinha acontecido nada disso. Provavelmente, teria sido o melhor para o mundo. Mas ser uma seita não implica em ser uma coisa ruim. Existem diversas seitas aí que seguramente têm muito valor. No entanto, é preciso que vocês saibam que é o grande problema desta política de seitas. Ou seja, quando você... O que faz Martinho Lutero? Martinho Lutero diz assim, olha, religião é uma coisa pessoal. Cada um pode ser a sua. Cada um pode ter o seu modo de ver a religiosidade. Sabe qual é o mal que isso tem? Em primeiro lugar, isso propicia a proliferação de entidades, de agrupamentos de pessoas, que nem sempre entendendo muito bem o que aconteceu. Reparem, o grande mérito de você pertencer a uma igreja tradicional como a católica, como também é o judaísmo, como também é o maometanismo, que são as religiões propriamente ditas, digamos assim, é que você entra de carona num corpo básico de conhecimentos que tem uma espécie de triagem e seleção de dois mil anos. Bom, na hora em que você resolve criar a sua própria religião, que é o que faz o sujeito da seita, você resolve que você vai fazer a sua própria igreja. Então, você pega a Bíblia, que está ali, e na Bíblia, certamente, para responder a segunda pergunta, não diz que o catolicismo é a única religião, mas ali diz que Jesus Cristo disse que, sobre Pedro, construiria a sua própria igreja. Ou seja, há ali, seguramente, uma indicação de que Jesus Cristo teria desejado que se construísse uma igreja para os cristãos, esta igreja que perfaz, que significa, que se transforma no corpo místico de Jesus Cristo. Pois esta ideia de que Pedro é o começo da igreja está na Bíblia, sim. Mas, por outro lado, eu não acho errado você imaginar que pudesse haver outras igrejas, e, certamente, essas igrejas protestantes mais antigas são, de certo modo, muito honradas e têm muito sentido e muito valor. Não tenho a menor dúvida disso. Não gostaria que você achasse que eu as critiquei. O problema central é que, quando você começa a iniciar a sua própria igreja, e, hoje em dia, não é que o sujeito inicia a sua própria igreja tentando criar uma igreja cristã. O sujeito pega um pedaço de budismo, um pedaço de cristianismo, um pedaço de maometanismo, um pedaço de não sei o quê, um pedaço do grupo Bahá'í e faz uma espécie de pupurri religioso que ninguém é capaz de entender, muito menos ele que inventou. Então, é assim, por que a gente tem que ficar procurando essas abordagens novas, quando, na verdade, é melhor se você pudesse prestar atenção naquilo que tem dois mil anos de competência? Porque, se faz dois mil anos, que é um corpo de conhecimento estabelecido, isso deve ter algum valor em si. Ora, quando você permite que qualquer pessoa faça a sua própria religião, o sujeito começa a interpretar a Bíblia e ele começa do zero. Embora tenha dois mil anos, vocês acham que foi fácil chegar a esse corpo de conhecimento que há hoje? Por exemplo, durante uma enorme quantidade de tempo, havia uma dúvida sobre se Jesus Cristo era Deus ou se Jesus Cristo era um profeta, ou um homem iluminado, ou um homem tocado por Deus. A decisão desse dilema durou. O nome disso chama-se Heresia Ariana, de O'Ariano, um bispo lá da África, de Ipona. Essa encrenca sobre a verdadeira natureza de Jesus Cristo durou séculos para ser resolvida. Bom, então o problema das pessoas que começam a montar seitas é que elas têm que começar a entender tudo de novo. Será que elas serão capazes? Será que gente muito mais inteligente do que o senhor que está me ouvindo, eu e todos nós aqui, gente muito mais inteligente do que nós, já não resolveu esses problemas há muito tempo? Então, o problema da seita não é ser seita. Ser seita não é nenhum problema. Não tome a palavra seita como negativo a ser, a senhora tem isso na cabeça, tire. O problema da seita é que ela é, de certo modo, uma ingenuidade. De certo modo, as seitas protestantes também são, desde as primeiras. Só que elas, aos pouquinhos, foram aprendendo e amadurecendo e tornaram-se muito úteis. Qual seria, no entanto, a diferença para o mundo? Qual seria, de fato, a diferença para o mundo se não tivesse existido seita protestante nenhuma? Absolutamente nenhuma. Zero. Muito pelo contrário. É muito provável, muito provável, que uma das razões do nazismo na Alemanha tenha sido a baixa evangelização insuficiente da Alemanha. E se essa evangelização insuficiente aconteceu, provavelmente um pedaço da culpa pertence ao protestantismo. Se a gente for falar de religião, é melhor deixar para um teólogo, né? Pois é. Porque se não... Essa é interessante, o Edgar, do bairro Saúde, São Paulo, pergunto o que vocês poderiam comentar sobre os críticos literários e quais são os mais confiáveis, quais as dicas para lermos as críticas literárias. Vocês podiam dar uma dica aqui para o Edgar? Olha, eu não sei... Eu sou formado em letras também, mas eu não tenho capacidade de ensinar você a respeito disso. Eu só digo a você o que eu faço. Eu acho que a obra literária, de crítica literária mais importante que alguém pode ler, chama-se História da Literatura Universal, ocidental, perdão, do Otto Maria Carpó. O Otto Maria Carpó era um austríaco que veio morar no Brasil, lá por 1950, alguma coisa. E ele escreveu uma enciclopédia sobre literatura ocidental, que se tivesse sido escrita em alemão, que era, aliás, a sua língua de origem, seria, certamente, a mais importante obra de crítica literária da história. Está em português, você não consegue comprar o livro novo, eu acho que está esgotado, insisto no nome, História da Literatura Ocidental, de Otto Maria Carpó, e que dá a você uma visão panorâmica extraordinária do que é, do que significa, na prática, a literatura. Eu sugiro que você faça esse exercício, que é aquilo que eu faço pessoalmente. E o general quer comentar? A minha praia é inteiramente outra, mas eu ouvi de um crítico, eu ouvi de um crítico desse literário, que ele recebe muitos livros para ler, para dar opinião, né? Tanto que ele faz o seguinte, ele, na hora de dormir, ele pega o livro e começa a ler. Se ele consegue ler o livro, o livro é bom. Se ele dorme em seguida, o livro não presta. Tanto aí, né? O Ademir da Fazendinha, ele pergunta, por que o Muniz está defendendo o Ratzinger ao lado de um general? Para me vingar dos generais, porque os responsáveis no Brasil, pela redução do ensino religioso, foram os governantes civis, basicamente o pessoal da maçonaria, e os generais depois. No Brasil, uma grande implicância sempre houve na história, tanto é que durante a Revolução de 64, uma das coisas erradas que fizeram foi até proibir que as escolas estrangeiras, que tinham nome como Sacre Guerre de Jesus, que tinham nomes estrangeiros, colégio Goncião, acho que deixaram, tivessem que mudar. Quer dizer, a implicância que sempre se teve, o poder sempre teve no Brasil com o ensino religioso, é um dos responsáveis pelo atraso. Então, eu estou aqui apoiando o cardeal Ratzinger, com provocação aqui. Não, a pergunta dele já mostra que ele é preconceituoso, que ele associou o cardeal, que é dito como reacionário, a um militar. Olha, faça o seguinte, lembre-se de quanto general de esquerda tem no mundo. Por exemplo, o José Dirceu é oficial do exército cubano, não sei se você sabia isso. Ele foi oficial do exército cubano. Então, em Cuba, há milhares de generais que devem ter um ódio mortal do cardeal Ratzinger. Então, veja, não se trata aqui de nenhuma espécie de, não se trata aqui de nenhuma espécie de parque-prim de nenhuma espécie. Mera coincidência, no mundo acontece coincidência do tempo todo. E a Aparecida do Bairro Jardim, São Paulo, pena que nem todas as pessoas tenham acesso ao programa, pois é muito importante que, se não todos, ao menos muitos percebam o que está acontecendo conosco e com o nosso país. Parabéns. Obrigada, Aparecida, pela tua audiência. E essa daqui também queria fazer aqui, nós temos uma aqui para o Munir. Eu tenho tantas perguntas aqui, vai acabar bem assim, né? Cinco horas a gente se encerra e ficamos com as perguntas aqui. Mas, o que vocês acham de dar asilo a um antidemocrata, o ex-presidente do Equador? Não está na hora de pedir o impeachment do Lula? Esse foi o José Darcy da Afonso Pena. Acho que são dois assuntos diferentes. Eu, sinceramente, não sei julgar a crise do Equador. Não estou informado ao ponto de poder dar uma opinião sobre essa parte. Olha, pedir impeachment para o Lula já teria razões sobejantes, né? Porque há tantos e tantos e tantos desrespeitos às regras constituídas do país. Na hora em que um determinado partido tem como missão produzir uma ditadura socialista, que é o que estão fazendo da prática, os inúmeros e inúmeros fatos narrados aqui pelo Lavo de Carvalho são prova disso, significa que, seu ponto de vista de merecimento, obviamente que já podiam ter feito isso. Agora, as condições para isso são absolutamente impossíveis, porque o partido dominante domina completamente as mentes e os corações da imprensa, dos professores, da intelectualidade. Não tem artista que não esteja apaixonado por ele. Então, eu não sei se isso não é um fato mais importante do que o merecimento ou não do equidem. Não parece que seja possível, na prática, fazer isso. Teria que haver uma enorme rebelião intelectual contra a situação que tem hoje. Isso parece completamente fora de questão, muito, muito remoto. Não acredito que aconteceria. O general quer comentar alguma coisa sobre o asilo? O Instituto do Asilo é uma coisa consagrada, né? Porque se o país receptor for entrar no julgamento, em certo julgamento sobre a pessoa que perde o asilo, isso talvez fosse uma maneira de negar o Instituto do Asilo, porque é uma defesa do cidadão, da sua família. Mas também não conheço detalhes da situação interna do Equador para justificar. Quanto ao impeachment do Lula, eu acho que, primeiro, não haveria condições políticas, né? Fora essas condições mentais, porque o Zé Porvini continua encantado pelo Lula. Mas é bom que ele cumpra o mandato dele até o fim, que é para ele sorver gota por gota até o fim. Esse, o fel do qual eles eram os propagadores quando eram oposição. Vamos ver. O Edson de Colombo pergunta se o nacionalismo é uma utopia ou a solução para o país. O Brasil deveria ter uma bomba atômica, investir no armamento? Bom, eu acho que o general terá uma opinião diferente da minha, né? Somos pessoas com visões, com existências diferentes. Eu diria o seguinte, quando se fala nacionalismo, eu queria muito que, em primeiro lugar, se fizesse uma separação sobre qual tipo de nacionalismo se está falando. Então, o mais interessante sobre o assunto nacionalista, nacionalismo, é que os nacionalismos, quase sempre, são nacionalismos de orgulho nacional. Por exemplo, o sujeito se orgulha. Você pergunta para um alemão por que ele gosta de ser alemão, ele diz, ah, porque a Alemanha produziu metade da filosofia, porque a Alemanha tem os melhores músicos eruditos do mundo, escreveu quase toda a música germânica, porque a Alemanha produz as melhores máquinas. Você passa para um italiano e pergunta assim, por que você gosta de ser italiano? E os italianos dizem assim, não, eu gosto de ser italiano porque a Itália tem o melhor design do planeta, porque a Itália fez metade da pintura. Você vai para a Espanha e eles dizem que gostam de ser espanhóis porque eles conquistaram a América, porque eles têm outra metade da pintura deles, metade é Itália, metade é Espanha. Aí você vai a Portugal e pergunta por que eles se orgulham de ser portugueses, eles dirão, é porque o pequeníssimo Portugal produziu o maior de todos os feitos de navegações trans-oceânicas do mundo. Ou seja, esses nacionalismos todos são baseados numa espécie de admiração que o indivíduo tem pelos feitos e coisas notáveis que a sua sociedade, o seu país produziu. Aqui no Brasil, o nacionalismo em contradiço é um nacionalismo de perdas no lugar de ser um nacionalismo de ganhos. O sujeito é nacionalismo porque tem medo que ele roube a Amazônia, que ele roube os minerais, que ele roube isso, que ele roube aquilo, que ele move os ovos de passarinho e não sei o quê. E as ervas, quer dizer, o nosso nacionalismo, em vez de ser um nacionalismo de ganhos, é um nacionalismo de perdas. E eu acho que esse é o primeiro grande problema que os brasileiros precisam resolver antes de começarem a entrar no assunto nacionalismo. Então, eu queria dizer só sobre esse assunto, esse ponto, que o nosso telespectador meditasse nesse pato. Quer dizer, por que é que o Brasil não consegue ter um nacionalismo de ganhos? Agora, você me dirá assim, não, mas ele tem, quando ele fala das suas façanhas futebolísticas e carnavalescas. Bom, eu diria assim, aí então, embora nós estejamos acertando no síndico vetor, quer dizer, vetorialmente estejamos certos, na verdade, nós estamos errando na altura da curva. Porque achar que um país de 180 milhões de habitantes, como nós, sem nenhuma catástrofe, com o enorme de um território, que é duas vezes maior do que a Europa, sem a Rússia, só consegue fazer um carnavalzinho, um lixo nuca, e ganhar um jogo de futebol, que convenhamos, embora seja interessante, é um assunto absolutamente medíocre, sob o ponto de vista do gradiente de valores humanos. Então, o Brasil precisa, antes de ficar discutindo o nacionalismo, é preciso que nós conseguíssemos fazer uma vintena de façanhas, como, por exemplo, nós fizemos na soja. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Essa façanha é muito, muito, muito melhor do que o carnaval do Rio de Janeiro com o da Bahia juntos, que se pulverizam antes da grandiosidade dessa façanha. Então, o Brasil precisaria criar 20 outras façanhas como essa, ou 30 façanhas como essa, para começar a poder sentir o que é nacionalismo de verdade, ou seja, aquele orgulho incrível de você pertencer a um determinado lugar. E não esse medo irracional que tem, que nós temos, que nos levem às coisas, que é a base do nosso nacionalismo, em contradiço, aí por aí, nas esquinas e becos. E olha, o Vicente do Bigurrilho, ele pede para repetir o nome do livro do general Negrão, a editora, e onde é possível encontrá-lo, general. Então, o livro é esse último, né? Já escreveu vários livros. É Fascínio dos Anos de Chumbo. O senhor mostra lá para aquela câmera, só para aquela câmera, o livro vai dar detalhe. Fascínio dos Anos de Chumbo, pode ser encontrado... Na Livraria do Chaim. Na Livraria do Chaim. A editora qual é? É a editora do Chaim. Tá, então a editora do Chaim, na Livraria do Chaim, o livro, então, do general Raimundo. Aí, aqui, para o general e para o Munir, Luiz Carlos Cascatinha, comentar sobre a expulsão dos médicos cubanos em Tocantins e a sua volta, o retorno, né, a Cuba, né? Será que essa união entre o Estado de Tocantins e o país de Cuba não tem nada de mais? Eu, sinceramente, não sei, não tenho meios de responder a isso. General, qual é a sua visão? Bom, eu vou dar a opinião do que eu miro na imprensa. Os médicos cubanos, e há muitos brasileiros que estão lá estudando, eles não têm a mesma qualificação que é exigida dos médicos brasileiros. Então, o caso lá do Tocantins, o Conselho de Medicina lá, entrou uma ação na Justiça, alegando exatamente isso, a falta de registro de diploma, porque os diplomas não podem ser registrados aqui, porque os médicos lá são formados de uma maneira inteiramente diferente e deficiente. Então, houve isso. Agora, o que estranha é que o juiz lá do Tocantins deu a liminar e o tribunal lá em cima, para mim, deu uma decisão política, né? Para fazer um agrado nas barbas do Fidel Castro. Agora, muitos brasileiros que estão estudando medicina em Cuba estão enfrentando ao voltar esse problema. Corre o risco de não poder exercer a medicina no Brasil, porque não tem qualificação ao nível do que as associações médicas brasileiras exigem. E a Luciana do Bom Retiro, ela diz que estão gostando muito do programa e aproveito para exteriorizar a minha opinião, já que somente as reclamações são feitas mais facilmente. Gosto muito dos comentários do senhor Munir e gostaria de saber se ele tem algum livro lançado. Fala aí, Munir, do teu livro. Pois é. Então, você tem dois livros, um chamado A Economia do Mais, que é uma teoria de desenvolvimento contemporâneo. Você encontra em Curitiba, na Livraria do Chaim e na Livraria Guerreiro. E há um livro novo que sai agora essa semana, novo em folha, chamado O Brasil que Deu Certo, a saga da soja brasileira, que eu assino junto com o Gilberto Zancopé, que é uma análise de como foi que o Brasil conseguiu este milagre, que não foi milagre nenhum, foi a associação entre a capacidade de trabalho do agricultor brasileiro, extraordinária, gente que o governo esqueceu e não atrapalhou, mas a capacidade brasileira de produzir plantas, ou seja, a nossa competência fitotécnica, e a alma grande de algumas autoridades, de alguns grandes ministros da agricultura, que ajudaram e não atrapalharam, saíram da frente. Então, quando você analisa essas três coisas, toda vez que no Brasil deixam as pessoas trabalharem e não amolam, toda vez que não fiquem colocando obstáculos, não fiquem criando vergonhosas exigências para depois vender mais vergonhosas ainda, indulgências e facilidades, o Brasil faz coisas notáveis. Nós poderíamos ter o PIB da Itália, pelo menos hoje, se fôssemos capazes de aplicar o que aconteceu na soja, em tudo o que se faz no Brasil, em qualquer assunto, desde a contenção da criminalidade, até qualquer coisa que você possa imaginar, até a mais avançada pesquisa científica brasileira. Então, esse livro que sai agora essa semana, também pode ser encontrado no Chaim e na Livraria Guerreiro, chama-se O Brasil que Deu Certo, a Saga da Soja Brasileira. Nesse segundo livro, eu assino junto com o Gilberto Zancopé, José Munir Nasser e Gilberto Zancopé. E também, nesses mesmos dois pontos de venda, você encontra a Economia do Mais, que é uma teoria sobre desenvolvimento contemporâneo, que poderia dar resultados extraordinários para enriquecer o Brasil. E o Henrique do Batel, ele pergunta, Munir, se você concorda com livrarias, como a do Chaim, vendo livros de Hitler, Minha Luta, que é um livro racista. Ah, esse é um problema grave, né? Porque você nunca deve esquecer que o livreiro é um empresário. O Chaim até que não é um exemplo muito bom, porque não sei se vocês lembram que quando houve a edição do livro da Azélia, que foi ministro da Fazenda, ele se recusou a vender. Saiu em toda a imprensa nacional um livreiro que disse que não venderia um determinado livro. Porque ele achou, olha, esse livro aqui é um negócio tão indecente, quer dizer, é tão absurdo o que a ministra fez, que eu não vou vender isso. Então, ele é, o Chaim ainda é o tipo de livreiro capaz de tomar medidas assim de natureza drástica. Agora, é claro que você está interpondo aqui agora uma espécie de restrição moral à vinda de alguns livros. Olha, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil você criar um critério de verdade para estabelecer isso. Veja, sob algum ponto de vista, é capaz de 10% dos livros de uma certa livraria, qualquer que seja ela, serem inadequados a um certo modo de pensar. Então, como é muito difícil fazer uma coisa dessa, eu acho que nesse caso era melhor a gente dizer assim, olha, o mundo das ideias está aí para ser tomada consciência dele. O problema de uma ideia racista não é que ela seja ruim em si. Ela é ruim quando as pessoas acreditam nela. Quer dizer, se tem um determinado livro que defende uma posição, uma postura racista, eu sou pela opinião, sinceramente, que ele deve poder existir. Eu não acho que as nossas opiniões devem ser censuradas. Por exemplo, eu jamais censuraria alguém que fez um xingamento racista, xingou lá uma pessoa de cor de orangotango. Eu acho que isso não poderia ser jamais punido. O que tem que ser punido é a discriminação de uma pessoa de uma certa categoria, seja ela por cor ou por opção sexual, qualquer coisa que seja, retirando dela um direito que ela tem diferente dos outros. Isso não pode ser feito. Para mim, racismo é isso. Racismo é quando você impede que a pessoa tenha o mesmo grau de acessibilidade. Agora, o estabelecimento de uma opinião sobre os outros, sobre qualquer coisa que seja, deveria ser livre. E as pessoas não diziam levar isso tão a sério. O que é que tem? Se alguém acha, faz algum comentário sobre mim, por exemplo, eu sou 50% de árabe. Tenho muito orgulho de ser 50% de árabe. Se alguém acha que sou turco ou qualquer coisa, isso não me ofende de modo nenhum. Tanto faz. Imagine você se eu agora vou fazer uma onda, se eu vou procurar a polícia, só porque alguém me chamou de turco. Quer dizer, isso tem que ser muito infantil e primário para alguém se comportar assim. O sujeito chama-se grafite. E fica ofendido quando um argentino chama de não sei o quê. Vocês acham que o tal do grafite não xingou o argentino de todas as barbaridades possíveis e não é de nada? Se o grafite não xingou a mãe do argentino disso e daquilo, ele é um bobalhão, porque é assim que faz em futebol. Será que vocês nunca jogaram um futebol na vida? Vocês têm ideia do que é o grau de pressão, de pontapé fora da vista do juiz, de cutucão, de cotovelada no baixo, de dedo no olho, vocês pensam que é o quê um jogo de futebol? Será que vocês pensam que é um jogo de madames, de mocinhas, virginais? Então, é um ridículo, atroz e absoluto que se tenha dado qualquer importância para isso. Tem que prender, não pode deixar ninguém sair do estátua, estão todos presos por injúria. A torcida toda. Vocês já viram uma atletiva como é que é? Quer dizer, vamos deixar de ser ridículos? Quer dizer, é preciso ter uma certa compreensão. Quer dizer, você não pode expulsar do mundo da apresentação de ideias, nem mesmo as ideias racistas. Agora, o errado está é haver uma espécie de conspiração para fazê-las funcionarem entre as outras. Agora, se alguém tem uma opinião achis ou assado, ou essa ou aquela, por um qualquer que seja o grupo humano, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Então, deixa ficar na prateleira lá. Agora, criar um critério de definição moral para isso é impossível. Não dá para fazer. O que é racista e o que não é? O que é sexista e o que não é? Então, como é que faz? Então, não tem prática. Não há meio prático de fazer isso. Entendo uma coisa importante. Por exemplo, de vez em quando eu ouço, eu como economista, ouço as pessoas falarem consumo responsável. Não, porque as pessoas têm que consumir responsavelmente. Eu pergunto, o que é consumir responsavelmente? Não. Consumir só aquilo que é suficiente. Bom, pergunta. O que é suficiente? Para você, para mim? Onde é que tem no mundo da ciência econômica um termômetro para dizer quanto chope é suficiente numa noite quente de verão na praia? Para certas pessoas, vai precisar de uns 35 chopes. Para outro, talvez, precisa de meio um chope daquele, caçulinha. Quanto é suficiente para você a frequência de troca de carro? Quer dizer, essas coisas de natureza moral não podem ser implementadas como exigências de comportamento humano, porque é justamente isso que faz a nova era. Você tem que deixar as ideias aparecerem. Deixa as pessoas dizerem o que pensam. Porque dizer o que você pensa não tem mal nenhum. O mal é transformar aquilo que você pensa está errado numa discriminação concreta. Então, o que você não pode fazer é retirar os direitos à igualdade civil das pessoas por essa ou por aquela razão. Agora, se alguém está interessado em escrever livros falando do mal dos árabes, do mal dos judeus, do mal dos pretos, do mal dos italianos, dos iranianos, tanto faz. Se a gente for criar uma espécie de censura a isso, nós vamos criar justamente o que a nova ordem mundial quer. Ela quer que as pessoas só pensem de um jeito. Pronto. Então, nós vamos ter que censurar tudo e todas as coisas. Vamos voltar a um tempo da censura em que haverá lá um funcionário público muito mais analfabeto que o pior dos analfabetos que estão escrevendo livros fazendo a seleção daquilo que é analfabeto. É muito difícil medir. Como é difícil de medir, não dá para fazer nada. Você não deve apoiar livros racistas, mas você deve deixar que eles existam. corajosamente. E o José Pedro de Santa Cândida, ele faz uma pergunta aqui para o general Raimundo, como ele vê o planejamento que o PT está querendo fazer até 2022? Será que eles querem se eternizar no poder como o Hugo Chaves na Venezuela? Não, o fato de fazer o planejamento até 2022 não é nada, até bom. Porque o que tem faltado no Brasil é exatamente essa visão do Brasil em perspectiva. Agora, eu não sei se eles têm competência. O fato se eles vão continuar no governo, o eleitor é que vai dizer. Agora, eu acho que o Brasil, uma das coisas que o Brasil precisa é exatamente de uma visão, um planejamento, uma ideia de rumo para as coisas, principalmente para a economia. Principalmente uma das dificuldades dos empresários é exatamente que eles não sabem amanhã o que o governo vai fazer. Aliás, uma das coisas ruins que aconteceram no governo dos generais é que aquela estrada desbravada, aquelas veredas endireitadas pelo Castelo Branco, Roberto Campos, Bulhões, e outros em que eles deixaram um plano decenal para 10 anos. O que aconteceu é que em seguida o governo seguinte já do senhor Porto Silva, acolhitado pelo senhor Delfim Neto, eles simplesmente ignoraram, resolveram mudar muitas coisas e a partir daí nós começamos a perder o rumo. E o senhor acha que existe um descontentamento das Forças Armadas pelo modo como o governo Lula vem tratando não só as instituições mas sobretudo os militares com a depreciação dos salários, desrespeito, promessas não cumpridas e além da instabilidade contra o Ministério da defesa qual as Forças Armadas estão subordinadas? Bom, eu só posso falar pelos meus companheiros da reserva. Entre eles há uma grande satisfação e isso aparece de uma maneira muito clara pela internet. Agora, nos quartéis, nos quartéis eu não sei, não tenho notícias de que haja essa... eu sempre que posso vou à solenidade no quartel general aqui, tenho contatos com as organizações militares e não percebo porque esse problema de carência de recursos é uma coisa velha no Exército. O que resta saber o que é que a cabeça desses moços estão pensando com relação exatamente à postura deles faça a sua missão de garantir a ordem constitucional, a liberdade, a democracia... Então, não... Agora, realmente eu imagino um capitão com filhos e com seus salários comparados com outras com outras categorias estão tão baixistas. É que existe alguém. inclusive movimentos das esposas, dos militares... Uma das minhas netas ela deve ser nomeada proximamente escrivando a Polícia Federal. Ela vai começar como major. Agora, nunca, nunca essa questão salarial prejudicou a postura profissional dos militares brasileiros. Isso, isso atualmente está sendo assumido pelas mulheres que é quem sofre mais. eu, por exemplo, o que a nação me paga, eu sou regiamente pago. Eu declaro, eu recebo como proventos na inatividade 30 salários agora, isso é a metade do que recebe um desembargador do Estado do Paraná. Isso é ridículo em relação ao que recebe outras categorias. Então, o meu inconformismo é mais exatamente com essas disparidades, com essas aberrações que há no serviço público, né? e essa esse empreguismo desavergonhado que o PT implantou, não é o que eu poderia responder para o professor. Quer comentar alguma coisa sobre isso ou não é? Não? Nós temos aqui para você. Lembra que você comentou sobre a religião protestante e o nazismo? O Atílio da Vila Áurea pergunta para você comentar sobre essa relação que você falou, religião protestante e o nazismo, para ele não ficou muito claro, com pouco confuso. É muito difícil entender como é que um povo tão civilizado quanto o povo alemão recebe. Perceba que quando o nazismo acontece na Alemanha, imagine você a quantidade de contribuições civilizatórias que a Alemanha tinha feito. Imagine a enorme quantidade de invenções, de descobertas, de pensamento científico que havia sido produzida pela Alemanha, pelos povos germânicos em geral, né? Alemanha, é complicado falar Alemanha porque a Alemanha é um país muito novo, é quase o último Estado da Europa, eu acho que só a Itália é mais recente do que a Alemanha. Então, os países germânicos que pegam a Suíça inteira, os povos germânicos, pegam uma boa parte, pegam a Áustria, a Alemanha, uma boa parte da Antiga, da Tchecosováquia atual, uma boa parte da Polônia, a pedaço da Polônia de cultura alemã, toda aquela região da Alsácia e Lorena da França, ou seja, os povos alemães germânicos fizeram uma contribuição civilizatória enorme. No entanto, como foi possível que um povo tão alto tenha produzido um movimento tão absurdamente cruel como o nazismo? Essa é uma das coisas mais intrigantes da história. Como foi possível um povo com esse grau de civilização produzir o nazismo? E quando você vai estudar, não há muito consenso, não, sabe? De modo geral, dá-se para esse assunto explicações econômicas. Foi a Primeira Guerra Mundial que gerou a Segunda, o Lord Keynes escreveu, quando obrigou-se a Alemanha a submeter-se a reparações incrivelmente absurdas e injustas depois da Primeira Guerra Mundial, o Lord Keynes escreveu um livro chamado As Consequências Econômicas da Paz, em que ele previa que a Alemanha ia novamente à guerra, que de fato aconteceu. Bom, então, podemos voltar um pouquinho mais para trás. Como foi possível ter havido a Primeira Guerra Mundial? Mas, quando você olha para a Segunda Guerra Mundial, como foi possível ter havido dentro de um contexto militar, que poderia ser só a guerra, uma perseguição tão extraordinária a indivíduos pelas suas diferenças raciais, por exemplo. Então, eu queria dizer a vocês que há quem pense, há alguns autores que acreditam nisso, que uma das razões pelas quais aconteceu isso é que havia ainda na Alemanha um baixo grau de evangelização, ou seja, a Alemanha não havia se cristianizado perfeitamente. E eu, como sou um católico, assim, vocês devem ter reparado que eu sou um católico bem animado como católico, eu queria dizer a vocês que eu acho que essa teoria tem um certo sentido. Na hora em que você retira o exercício religioso de um contexto, de um conjunto, de um eixo principal de exercício daquela religiosidade, vocês podem reparar que o catolicismo não produziu barbaridades equivalentes. Se você se lembrar da Inquisição, lembre que a Inquisição em 400 anos matou 40 mil pessoas, que foi uma parte ínfima do que foi morto, por exemplo, nos campos de concentração da Alemanha. Então, eu queria dizer a você que o protestantismo talvez não tenha sido capaz de evangelizar a sociedade alemã com a mesma competência que o catolicismo poderia ter feito. Eu sei que dizer isso é uma coisa um pouco assim, radical, mas eu acho que esse programa aqui é para a gente falar mesmo para vocês e coisas para vocês pensarem. Então, é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a existência do protestantismo não deve ter feito muita diferença na história da Alemanha. A Alemanha poderia ter tido talvez um desempenho humano melhor caso ela não tivesse se transformado em protestante. Quer dizer, em última análise, não sei para que serve isso. O catolicismo tem dentro de si de todos os ingredientes que são bons do protestantismo. A única razão pela qual se cria essas seitas é por mera rebelião, por vontade de ter autonomia, por falta de disciplina, por querer autonomia econômica frente à igreja católica. Portanto, eu não vejo nenhuma razão de natureza doutrinária para que existam seitas. Algumas delas vão bem e têm sucesso e eu acho que tem muitas que têm muito mérito porque as pessoas que estão nela são pessoas de muito mérito, mas eu não acho que faça muito sentido, não. Não sei qual é a razão disso existir. É isso que eu quis dizer naquela hora. Pode cumprimentar. Pode cumprimentar. Porque a figura do Itra é uma figura demonizada, né? Mas ele, o Itra, na realidade, ele é o produto de uma série de circunstâncias. O Lloyd George, quando viu o Tratado de Versailles, ele disse estamos acendendo o rastro para uma nova guerra. E o Hitler só conseguiu chegar onde ele chegou e nessa ocasião ele não definia tão claramente o seu racismo, né? Porque ele foi apoiado maciçamente pela nação alemã baseado numa teoria que foi construída a partir da Primeira Grande Guerra, que é o mito da apunhalada nas costas. dos alemães e os que acreditavam com ele diziam que a Alemanha tinha sido traída principalmente pelo presidente Wilson. E outra coisa, é interessante essa questão de religião porque eu já li um livro o Papa de Hitler é uma tremenda acusação que se fez a partir de uma certa época ao Pio XII de que ele tinha sido o melhor Papa que o Hitler podia arranjar. E eles acusam o Papa de não ter feito com que os católicos alemães reagissem contra o Hitler. Olha, se os protestantes e a maioria não reagiram por que os católicos não reagiram que eram minoria? E há uma série de inverdades e injustiças a respeito da participação do Pio XII. Eu acho que ele foi incorretamente acusado mas já foi reabilitado. Hoje ninguém mais acredita que o Pio XII tenha sido parceiro do nazismo seja incentivador. Não foi de modo nenhum. Vamos ser justos não é verdade. Foi outra calúnia que se põe contra a igreja católica que aliás é uma igreja muito caluniada. A ideia que se produz hoje no cinema americano todo filme americano tem agora um padre pedófilo. Como se os padres fossem pedófilos obrigatoriamente como se não fosse uma exceção e não a regra. Olha, nós temos acho que dois minutinhos se não me engano com encerramento mas acho que a última pergunta então para o general. Pois não, general? Bom, faça a pergunta e aquelas que eu não puder responder se tiver o número do telefone de quem perguntou não tem. Mas de repente você volta aqui eu ia telefonar para o cidadão e tentar responder. Não tem o número do telefone mas eu gostaria de saber com o senhor como que o senhor vê a aproximação do governo Lula com o presidente Hugo Chávez e da pretensão de uma união das forças armadas da América do Sul. Isso não seria o fim das nossas forças armadas? Não, não. Há uma certa mitologia em torno disso. As nossas forças armadas elas apesar de todas as dificuldades elas elas têm atualmente uma estrutura e uma doutrina e uma postura que não vai não vai ser afetada por isso não. E essa ideia de forças armadas sul-americanas isso é uma uma bruta balela. Bom, agora? Bom, então eu queria nosso tempo acabou, né? Então eu queria agradecer a atenção dos senhores muito obrigado em nome do Olavo de Carvalho que não está aqui presente hoje de estar viajando ficamos muito felizes e agradecer sobretudo aqui ao general Negrão que é uma pessoa extraordinária que tem muito a nos ajudar e a nos ensinar. Muito obrigado e até domingo que vem. E aí tchau, tchau. O que é isso?